E respeita a nós que é o funk, vuba! É Mandelão caraca! Esse é DJ Paulo Mix Vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Escuta, escuta, mulher, vou falar no sapatinho Escuta, escuta, mulher, vou falar no sapatinho Então vai ficar de quatro que eu boto devagarzinho Então vai ficar de quatro, de quatro, quatro Então vai ficar de quatro, de quatro, quatro Quato que eu boto devagarzinho Escuta mulher, vou falar no sapatim Escuta mulher, vou falar no sapatim Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Escuta mulher, vou falar no sapatim Escuta mulher, vou falar no sapatim Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Eu boto devagarzinho Eu boto devagarzinho Escuta mulher, vou falar no sapatim Escuta mulher, vou falar no sapatim Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Então vai ficar de quarto que eu boto devagarzinho Mas é o encontro de MCs, sucesso com a mulherada Você sou tabulirada Você sou tabulirada